Quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, passamos a ter a consciência de que temos que andar diante dEle com o coração puro e viver uma vida limpa, transparente, longe do pecado. E assim sendo, certamente vamos ver a sua grandeza em todos os sentidos da nossa vida. O motivo pelo qual muitas pessoas ficam pelo caminho e desistem de viver uma fé viva no Deus vivo? É porque elas pensam que poderiam viver uma vida de qualquer jeito e alcançar as bênçãos de Deus. Mas não é bem assim. A vida do cristão exige um exercício diário de renúncia e sacrifício. A renúncia do pecado, do erro e da falha e o sacrifício de uma vida de santidade. É o que Deus espera de cada um de nós. Deus deixa bem claro para os seus filhos que tomaram a decisão de renunciar ao pecado e de lutar por viver uma vida de sacrifício. Ele promete. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança da parte de Deus e qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a sua vista. Viu? É ele que promete. Receba!